Morre não Caralho, ontem eu dei a maior Far Cryzada da minha vida Comentaram na minha live Nossa, o set acabou de dar um Far Cry Mais que o Far Cry original Eu fiquei uma meia hora assim Sabe aquela que você ainda está tentando Foi foda Aqui é a sua O cara do outro lado é falso Fala a boca, você não quer good luck Para seu adversário em uma partida ranqueada Com o pestil Fala agora, belo luck O cara é bonzinho Para com isso O cara é do bem, não é Você que é uma pessoa má Eu mando GLHF Mas eu já percebi que algumas pessoas Não mandam o OHF Não, ou não mandam um Caralho, eu e o Lee estão pensando junto duas vezes Os dois foram na bola Os dois foram pegar o mesmo boost Aaaaaaah Mas é o terceiro Aaaaaaah Nice Boa laço Equipe, equipe Ele estava vindo Bom começo, gente Bom começo Ah, para de ser falso, amendoim Cara, é falso Você que é uma pessoa amargurada Ou ele é muito f*** Porque ele só elogia o listo Ele deu great pass agora Ele não elogiou meu choque É por isso que você está com hype Porque ele está elogiando o listo Não é você Eu saquei Agora eu saquei Cadê, 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 cadê É gol, é gol Não vai atacar aqui Não vai cagar aqui Ó, devolvi Nossa Que jogada Vai tomar no c*** Ele não vai elogiar meu pé Eu ia roubar Eu ia roubar Eu ia roubar Você viu, você viu Ele não vai elogiar meu peço Olha que passe Foi lindo Foi lindo Ele não vai elogiar o teu passe Ele não vai elogiar o teu passe Ele não Ele só gosta do listo Não é É porque ele bebe muito chá Entendi Que isso Ah, não Eu pensei que você tinha dado a cambalhota ali Nice na gata Não sei, eu tava aquele momento que eu não tinha noção do que eu ia fazer Ih, left the match Nossa, que isso Eu sou a putaria de left the match Ah, é o cara que tô A gente fez a mesma coisa Eu tô falando aí, a gente tá na sincronia escrota hoje, velho Ai, eu já ababei o antes Entendi Eu perdi o boost, daí eu fiquei Tô puto Perdi o timing Vai, clã Opa Esse cara ia atirar, mano Game is hard Olha como eu mandei bem Olha lá, olha lá Você é humilde mesmo, você vai quitar GG Abraço, amendoim Ele não mandou o GG, tá? Manda o GG pra ele Tá bom Cusona, amendoim Tomara e esperava que as pessoas fossem tudo iguais a vocês nesse jogo Mas não são, as pessoas são cuzonas Se todos fossem iguais a você Nunca ouviu falar dessa música, né, Racho? Já ouviu falar dessa música? Nunca ouviu falar dessa música Do Poetinha Sabe quem é o Poetinha? Não sabe, né, Vinícius de Moraes Já ouviu falar de Vinícius de Moraes? Tá Ele já Grande Poetinha É a única época que brasileiro fazia música boa Sacanagem, única época não Mas porra A gente gosta de fazer música ruim, velho Puta que pariu São os ovinhos também, Racho, viu? Ou é bolinha? É bolinha ou é o ovinho? É o ovinho também Não, acho que é bolinha, acho que é balão, mano Destiga, sei lá Do Liston tá away Liston game É, como assim? Tô aqui, tô aqui Nossa, já começou Já aí, a gente vai fazer um gol agora Já começou o meu amigo alado Olha lá, viu? Já tá o zero Ah, velho, eu tava dando fake aqui Entendi Vai afetar o psicológico dele Falou pra ter um away vai ser fácil Aí, droga esse play Agora eu tô lagado Cala a boca É verdade Agora eu não tô mais lagado Ih, o cara errou a bola Tô sem boost, velho Valendo E aí, tirar Boa, boa Deixa o cara bater Boa Boa, nice Tô subindo, hein Ah, não Entrou Uh, ficou muito alto Ah, errei o jump Virei pro lado errado E eu errei a bike Nossa, cara, voou bem, mano Ainda bem que o Liston tava cobrindo Nasci ali Au Eu chutei o cara 3x2 Eu também Também tô sem nada Bem como deu Nossa NOOOOOO Não Eu não ia entrar Desculpa, eu não sei Ai, gente É que eu tava sem noção de posicionamento Só tava sem boost Falei, ah, vou pular Ai, desculpa Foi um belo no golaço, assim Tipo Um golaço, né Deu um corte perfeito na bola Calma que a gente recupera Só que foi no gol errado Só isso E eu tomei um drible da bola Tira a Wizard Relaxa que tá com o pai Relaxa que tá com o pai Que é o mago da bola, filho O mago da bola Qual é que é esse? O cara me deu uma porradão Ah, esse boost eu precisava Tá lá, tá lá Não precisava, na real Acertada, cagada, guys Na real não precisava Beleza, tá valendo Quem, roubou teu gol de novo? Não, eu falei Esse boost eu precisava Ele marcou gol Ah, tá ok, tá ok Acho que eu vou Sai da bola, bateu Nice Muito forte, eu acho Não, mas tá valendo Nice, pegou bem o rebote Nice Nossa Ah, eu não consegui bater na bola Porque eu sou ruim Que isso Dibrei o cara lindamente Nossa, caralho Melhor jogada da minha vida No Rocket League Foi esse Dibri agora Entendi Vamos gol Ai Nice save Ai, o cara me bateu Tá mal Oxi Nossa, o cara me bateu de novo Vai vir mais um Vai vir batendo Ai, caralho Nice Nice Só levar, só levar Só levar Com calma Vamos conseguir Ó, o tabelei pra afastar Boa, boa Manda bem Subiu Ah, chutei forte demais Não consegui fazer isso Vou tentar manter a bola aqui Vou tentar manter a bola aqui Errei porque eu sou ruim pra caralho Nossa, por que eu subi tanto ali, mano Nossa, eu não tinha como Desveio o cara que ia bater Chutei o outro Tá vendo? Pelo menos na zaga aqui Eu tô fazendo um caos Tirei a situação Tirei o cara que ia bater a bola de novo Caralho, eu sou zagueiro, hein Entendi Que colasso Cara, parecia até que você sabia o que eu tava fazendo Eu tava de longe Eu tava muito longe quando você bateu Ó Parece até que você sabe o que fez, mano Porra É, foi Foi É Aula de contra-ataque Aula de contra-ataque Vendeu bem a imagem ali, mano Opa Chegando Tô sem boost nenhum, velho Tô, sou 7 Aham, aham Que que você tá fazendo pra você Eu vou pegar no bom, mano Caralho, eu vou olhar você que tá dentro do bom lá no telhado, mano Não faço ideia de como eu fui parar lá Mas eu fui voar pra lá Eu fui voar aí voando lá Sai nela, sai nela, sócio Stossi Ajudei Hum, o cara vai vim Caralho, cara, me bateu feio ali Tô sem boost Plim Booster 7 anuncia quando ele usa, né, velho Faz um aí, ó É Faz um Plim É Joguei alto pra caralho, né Eu tô farmando os mini boosts aqui pra ter alguma coisa útil Foi mal, tirei mal, boa Pra poder fazer Ah não, não rouba o meu boost Tomas, morre então Ah, desfoder, velho Boa Ó, cruzamento Ah, tirou Nossa, tirou bem pra caralho Aí, passei de volta pra ele, ó Ajudou ele ali, né Ai Não Devolvi Pra gente tá se chutando aqui Pula na bola, sai voando Toda, toda Plim Ah, o cara Batman, corta Eu não tinha reparado esse Plim Agora não sai da cabeça, exatamente Vai ficar me incomodando Vai ter que trocar essa merda aí Usa, usa, usa Ah, não consegui Chutar o gol Meu Deus do céu É pior que aqueles tambores lá, né Tem uns tambores Ah, lanciou na bola agora Aquilo é muito chato, velho Nem me lembro Linda, golaço Foi não Boa, não foi Boa, só 7, boa Ah, o cara jogou em Valdi É, só 7 porque ele canta que é gol, né Ah, me explodiram Pruim Nossa, eu toco nela ali Boa, Racha, gostei Você se redimiu bem Obrigado Ah, eu sou o único que tem um Play Card decente, velho Nossa, eu acabei de ganhar um Play Card mais bosta da história Eu ganhei um de Onsinha Vou até equipar Eu ganhei um de Onsinha Opa, eu voltei Nossa, fui de Division 3 pra Platina 2 Platina 1, Division 2 E eu não saio da Gold também, né Eu faço 90 pontos pra partida, né Opa, eu faço 90 pontos pra partida, né Opa, eu faço 90 pontos pra partida, né